Dito isso, vamos saber dos preços básicos da agricultura, vamos aos preços dos hortifrutis, vamos chamar a Mariana Aranha com o oferecimento da LS Tractor. Gleitson? Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Muito bem, Mariana Aranha, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito obrigada e muito boa tarde para você também, João Batista. Boa tarde para todos que estão aqui acompanhando o Tempo e Dinheiro nesta quarta-feira. Vamos às cotações segundo informações do CPEX ao QUSP. Primeira tela chegando é do tomate, variedade de salada longa-vida AA, produtor de venda nova do imigrante, a caixa aberta comercializada a R$100 e o aumento registrado de 5,96% para esta quarta-feira. Na sequência, eu vou direto para a batata, eu falo da Agatha Especial, beneficiador da Chapada Diamantina, na Chapada o saco de 25 quilos, cotação também de R$100,00, mas mantendo o preço, segue sem variação hoje. Na sequência, eu vou direto para os ovos, eu falo do ovo branco, fonte do produtor de baços em período de São Paulo, cotação semanal para o ovo branco é de R$149,05,30 dúzias, a alta registrada para o ovo branco é de 2,31% e o ovo vermelho mais barato, com cotação de R$156,15,30 dúzias e a queda ao produtor registrada em 1,79%, praticamente 1,80% aí de queda para o vermelho. A alta para o branco, queda para o vermelho e a sequência da tela é do leite, eu falo hoje ao produtor baiano, na Bahia a cotação é de R$2,51 para o litro do leite e a queda registrada em dezembro ao produtor baiano em 3,05%. Eu em céu falando de manga e eu falo da manga Tome, a Tome, produtor de livramento de Nossa Senhora, tem cotação de R$1,33 o quilo e a manga com uma alta expressiva aí ao produtor de livramento de Nossa Senhora em 47,78%. Quase 50% de aumento ao produtor de manga. E no atacado, a manga Tome em São Paulo registra queda cotada em R$2,78 o quilo, a manga Tome representa aí uma queda de 9,15% em forma, CPI Zalquiusp. São essas informações para esta quarta-feira. Muito boas informações, como sempre, que balizam a produção lá no campo, dos pequenos produtores ou também das grandes indústrias, balizam os preços dos agronegócios. Por isso, muito boas informações do CPEA, transmitida com classe pela Mariana Aranha. Gostou, Mariana? Com classe. Gostei. É isso aí. Muito bom. Obrigado, Mariana. Vamos em frente. Até amanhã. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.